Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te conversei na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te conversei na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você 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 Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e gostou, jogou a mão pra cima e balançou Let me be your hero Would you dance If I asked you to dance Would you run And never look back Would you cry If you saw me crying Would you save my soul tonight Would you tremble If I touched your lips Would you laugh Oh, please tell me this Oh, please tell me this Now would you die For the one you love Hold me in your arms tonight I can be your hero I can be your hero, baby I can kiss away the pain I will stand by you forever If you can take one of your breath If you can take one of your breath away Would you swear That you'll always be mine Would you lie Would you run and hide Am I too deep Have I lost my mind Have I lost my mind I don't care You're here tonight I can be your hero, baby I can kiss away the pain I will stand by you forever You can take my breath away You can take my breath away I can kiss lies Oh, okay oh E aí 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 E aí